Fala galerinha do YouTube, muito boa noite, aqui quem fala mais de um vídeo agora em JPL4 eu consegui achar a parte que tava faltando O que acontece, eu peguei esse elevador aqui ó, de subir Tá vendo, esse aqui é o terceiro andar Isso, eu tava neste aqui Aí tem uma hora que eu peguei esse elevador e subi, quando eu subi eu voltei pro segundo andar Aí eu parei exatamente aqui ó, aqui que é o elevador Simplesmente eu segui o caminho pra cá, quando eu segui eu apareci aqui Que é esse elevador aqui ó Agora sim tá mais fácil, achei a missão que eu queria Para entrar o seu andar Agora sim eu gostei Não é muita dificuldade E proporção que eu conseguia Tá aí Mas aqui é o que basta Os leds Ali Os leds Para lá é o que? Seria essa parte daqui. Ah, que reviveu o outro já mano? Bom, tem aqui que a gente tem que viver. Tchau, que foi que foi. E aí, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O negócio deve estar aqui, ó. O que tem aqui? O sangue aumenta tudo por igual. Ué, então... Já foi tudo, só que não estou achando essa saída. Caraca, o controle ajuda. Opa, outra engrenagem. Peguei uma porta para cá. O que é isso? O caminho está aqui. Talvez seja útil. Concordo. Agora não está entendendo. Ah não, mas o caminho então era esse mesmo. Agora eu chegar até aqui. Tá. Então aqui já está limpo. Não tem mais nada, né? Vamos ver o andar de baixo. O que tem no andar de baixo? O que é que eu faço para descer? Agora eu tenho que vir para cá. Agora que eu já limpei aquela área ali eu volto. Acho que é aquela área ali que o mapa indicou. Acho que é aquela área ali que o mapa indicou. Vamos colocar para descer. Vamos ver aqui que desce. É, descer para cavernas de recilho. Cavernas de recilho, isso aí. Descer para a caverna esquecida. Agora a gente vai indo todo esse caminho? É onde a gente enfrenta aqueles bichos, né? As metralhadoras? Chato pra caraca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A mágica está aqui. Até combinou. Tadinha que fica o elevador para descer. Ah, está aqui. Já está do lado de cá. Eu desci do lado de lá, não desci por esse. Está explicado. Tem outro caminho para lá. Eu não explorei muito bem isso aqui não. Foi na pressa mesmo para fazer o vídeo. Tchau. 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 E aí Olha que matou Eu não lembro de ter os caminhos. Quem liberou esse caminho mesmo foram aquelas missões que a gente fez de guerra Outra operação disponível Tem outra parte Eu estava aqui, não fui der a volta Aí eu fui subir para algum lugar e agora aparecer Eu também fui descoberto Não dá para subir ali, espera aí Eu vim daqui, né? Mas aqui dá para subir, dá para ir lá para cima Tem mais coisa para cá, muito lugar que ela aproveitei ainda. Já desci, eu estava aqui, venho por ali, até agora para descer aqui. É a ventilação de lava. Relatórios... Aqui já foi agora. Como é que eu faço aqui? E aí de fato acabou. Agora aqui eu venho... Tem caminho para cá? Tem. Aí eu já volto para cá. Agora se eu vir para cá... Eu subi tudo, agora venho aqui. Aqui vai dar... Caraca, é muito diferente. Outra engrenagem. Outra engrenagem. Olha aí. Nível 4. Perseguidor de pedra. Plano. Olha só. Ganhando alguns planos, olha. Nível 4. O que você achou aqui? Aqui acaba continuando. Não, aqui é um precipício. Para até salvar. Perder essa mata toda não. Tá, então aqui é um precipício. Acabou tudo. Tchau. 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 Pronto, então achamos esse caminho aqui. Tchau, eu mesmo. Muda coisa de figura. Aqui, o que está faltando é ali, e aqui eu já fui né, então acho que está faltando a completar, quando terminar ele começa aqui. É isso que eu ainda não consegui pescar, se eu vier para cá, eu já estou aqui. Mas aqui é o meio do nada, não tem como fazer nada. Aqui não tem mais o que fazer. No momento que eu venho para cá, aí a coisa muda de figura. É isso aí, eu já estou no último andar. Agora aqui. Eu só tenho que vir para cá, que a gente já está terminando. Eu acredito que era só a requisição mesmo que eu tenho que deixar ali para o cara lá fazer. Eu tenho que vir para cá. Eu vou 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 vir para cá. O que é isso? 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 O que é isso?